Bom dia, chupo e febre Ricardinho e velho Na exclusão do mundo inteiro Que falta meu companheiro Que o som de vocês me faz Eu me amarro em Elvis Presley Ricardinho e velho Harlem Nas rodas do rock bamba Quem não curte sai de banda Queremos que tome mais Nas rodas do rock bamba Quem não curte sai de banda Queremos que tome mais Nas rodas do rock bamba Quem não curte sai de banda Queremos que tome mais 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau.